E a satisfação é uma das maiores do mundo Além da realização de um trabalho É a realização de um sonho De estar aqui nesse palco E poder dividi-lo com dois ricos Rosa Densa Milionário e José Rico Vivo aqui nesse sertão Meu padrão aqui sou eu Aqui eu tenho de tudo Presente que Deus me deu Madrugada o galo canta E a gente já levanta Pra fazer a obrigação Todos juntos num sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Tudo aqui é muito simples Diferente da cidade Mas nossa alimentação É da melhor qualidade É da melhor qualidade Nesta abençoada e tenho Nesta abençoada terra Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Orgulho em risky Ou senha Ou senhol